Fala galerinha do YouTube, aqui é o Fala Matheus Vamos gravar um vídeo aqui dos jogos de Natal Começando aqui PES 2019 Muito bom, acabei de jogar algumas partidas Recomendo que vocês compram Ops Acontece né irmão Olha o rival aqui Esse jogo é muito bom, teve melhorias significativas do 2018 E tem bem mais times do que a sua edição anterior Aqui o Riova 19 E ele tá no PES, lógico CR7 na capa, jogou excelente Joguei umas 15 partidas já Valeu a pena hein O pessoal tá reclamando porque tem muitos bugs A Champions League não valeu a pena A parceria Mas Do jeito que Vai andando acho que o jogo vai ficar bom sim A Champions League vai valer a pena Talvez tenha vídeo dos dois O próximo jogo aqui O único jogo desses aí Que eu não joguei nem muito menos instalei Mas eu vi vários vídeos na internet Ele elogiou muito o jogo Esse aí é do Legendary Edition A edição acho que completa Que é do Mortal Kombat XZ Que é Que é Com o nome Sem preço mesmo Que é Netherrealm Fez em 2016 E É dos criadores do Mortal Kombat Os novos né Só que com o personagem da DC Como fizeram uma vez de Mortal Kombat vs DC Um universo que tem vídeo aqui no canal Foi isso que eles fizeram E o jogo mais importante de todos Lógico Red Dead Redemption 2 Já instalei mas não joguei ainda Detalhe aqui Todos os jogos estão vendo com essa descrição aqui Que acho que é Compatível com Xbox One X 4K Ultra HD HDR Xbox One X Braços Ou sei lá Não sei o que Interessante que esse jogo aqui Vem dois discos Aqui ó Dois discos de instalação Esses dois discos aí Tipo um vai até 50% Outro vai até 100% E também tipo Quando você estiver jogando O Xbox provavelmente vai Pedir para você Botar O disco dois Quando estiver na metade do jogo Por aí É o que eu penso Sem contar aqui que veio O mapa né Bem interessante Vou mostrar aqui Um detalhamento para vocês Aqui ó Um lado Calma aí Um lado É o mapa do primeiro jogo Aqui é New Austin Foca aí Não vai focar Não vai focar mesmo Tá mas enfim Esse aqui é New Aê focou Esse aqui é New Austin As localidades do Red Dead Redemption 1 E aqui é o México Que estão falando que Não dá para invadir Mas acho que dá sim E aqui é O Asterisabeth E aqui do outro lado É a nova cidade Do jogo Nova região Quer dizer São vários estados No outro eu acho que era um Era um né Era um só Esse aqui é um Então se vocês gostaram do vídeo É joinha Até a próxima Falou Vai ter vídeo também